E aí, criativos e criativas, você viu as novidades do Adobe XG? Viu que agora dá pra adicionar vídeo, lore? Você sabe o que é lore, afinal? Tem várias coisas bem legais pra compartilhar no Behance, um monte de coisa bem bacana que foi lançada pro Adobe XG. E nesse vídeo eu vou trazer tudo em detalhes do que dá pra fazer, como fazer, o que é, o que não é, e o que você precisa saber pra começar a usar o Adobe XG de uma forma bem bacaninha, com as atualizações, tá tudo bonitinho. Então, sem enrolação, eu sou a Maiane Designer e bora pro XG. E eu já tô aqui com o XG aberto, e afinal, o que a gente pode fazer de bacana agora neste programa? Olha só, tô aqui com o XG bonitinho, e a primeira coisa que a gente vai falar é que sim, agora a gente pode adicionar vídeos no XG. Porém, ó, presta atenção neste amiguinho aqui. O vídeo precisa ter no máximo 15 megas e estar no formato MP4, senão o XG não vai aceitar, beleza? Ele vai aparecer uma janelinha de diálogo, ó, bem assim, se você colocar um vídeo maior que 15 megas. Ele até sugere, ó, que você reduza utilizando o Adobe Media Encoder. Inclusive, eu recomendo também, se você precisar diminuir um vídeo, dá uma olhada nesse carinha que talvez ele possa te ajudar, beleza? Não vou falar tudo nesse vídeo, porque senão ficaria um vídeo gigantato, beleza? Dei um ok bonitinho, e agora que... Imagina que eu quisesse adicionar um vídeo no XG. Como que eu faria isso, gente? Exatamente da mesma forma que eu faço pra adicionar uma imagem. Então eu vou ver aqui, ó, vou abrir minha pastinha bonitinha, estou com o meu vídeo aqui, doguinho, bonitinho. Posso simplesmente, ó, cliquei, arrastei. Deixa eu só tirar essas linhas guia daqui, porque não precisamos delas. E ele já está lá, ó, isto daqui, embora pareça uma imagem, ele é um vídeo. E como que eu digo que é um vídeo? Estou aqui, ó, nos assets, posso mudar aqui, ó, apertar Ctrl Y, ou clicar nesse iconezinho aqui, layers, camadas. Nas camadas aqui, ó, ele criou uma máscara pra mim, com aquele retângulo que eu tinha, ele fez uma máscara. E eu posso vir aqui, ó, e selecionar o vídeo. Com o vídeo selecionado, agora, ó, tá vendo? Ele aparece um playzinho aqui, indicando que é um vídeo. E além disso, ele tem algumas opções aqui, ó. A primeira delas, que está ativada por padrão, está cheia de cachorro latindo aqui atrás, espero que esteja escutando, porque é bem temática com o tema do doguinhos, né, gente? Eu não vou nem editar. Espero que vocês escutem, mas enfim. A primeira delas é essa opção aqui, ó, do play on tap, ou seja, quando você aperta, ele vai dar play. Vou apertar, ó, Ctrl Enter pra gente visualizar. Quando eu aperto, ó, ele começa a rodar o meu videozinho. Coloquei até um videozinho com música, pra vocês verem que dá pra adicionar música. E aqui, ó, meu cachorro vai latir, igual os cachorros aqui de casa. A mimosa tá no clima. Vocês já não vão nem saber mais o que é latido do vídeo e o que é latido do meu cachorro, mas enfim. Voltando aqui pro nosso vídeo, além dessa opção do play on tap, quando você aperta, ele tem algumas outras opções aqui, ó. Play Automatically, basicamente, ele vai começar a rodar automaticamente. Eu vou até selecionar pra vocês verem. A hora que eu aperto Ctrl Enter, ele já começa a rodar sem a gente fazer nada, ó, e a gente não pode mais pausar, enfim. E além disso, ó, novamente, tá vendo que aqui ele não aparece as opções? Por quê? Porque eu tô com o artboard selecionado. Então, se eu clicar aqui, ó, também não aparece. Vai dizer, mas você clicou no vídeo e não aparece. Por quê? Porque eu não cliquei no vídeo. Então, sempre veja lá nas camadas. Se você está, ó, com o vídeo selecionado. Aqui eu estou com o grupo da máscara. Eu tenho que clicar na camada do vídeo. Cliquei na camada do vídeo, ele tem aqui outra opção, No Playback. Na prática, se eu apertar No Playback, ele vai ficar como se fosse uma imagem estática. Esse Edit Playback, quando eu clico nele, ele já manda a gente, ó, pro protótipo. E no protótipo, ele tem algumas outras opções aqui, que depois a gente vai ver com mais calminha. Então, eu vou voltar aqui pro modo de design. E além dessas coisinhas aqui que eu já citei, o vídeo tem algumas opções interessantes. Quando a gente clica, ó, nesse quadradinho, o lado das opções aqui de playback, quando a gente clica nele, ele tem algumas coisas. A primeira, se a gente clicar nessa imagenzinha, a gente consegue adicionar um thumbnail. Eu não criei nenhum, mas basicamente você pode colocar qualquer imagem, JPEG, PNG e assim por diante. E ele vai funcionar e você pode importar ali, bonitinho. Vou dar um cancelar nesse caso. E ele vai ficar aqui, ó, como a primeira imagem do seu vídeo. Além disso, ele tem as opções de tirar o áudio. Por exemplo, no nosso vídeo aqui que eu coloquei, ele tem áudio. Se eu simplesmente clicar aqui, ele vai rodar sem áudio, bonitinho. Ele tem essa opção aqui, ó, também de cortar o vídeo. Ou seja, se eu quiser, ó, por exemplo, eu quero somente esse pedacinho aqui, ó, minúsculo do meu vídeo. E além disso, a hora que eu der, ó, a hora que eu selecionar, que eu cortei, eu tenho que apertar aqui, ó, Save Trim. Quando eu salvei, agora, ele selecionou somente aquele pedacinho. Eu posso até dar play, ó, e ele vai rodar só aquele pedacinho. Se eu apertar essa opção de loop playback, basicamente ele vai ficar dando loop, ou seja, rodando várias e várias vezes o nosso vídeo. Vou apertar ela, vou tirar o áudio também. E agora, ó, só pra gente visualizar, então, eu cortei o vídeo, tirei o áudio, deixei na opção de loop. Ele vai ficar aqui, ó, dando loop sem áudio a vida inteira, beleza? Além disso aqui, ó, o bacana disso é que o quê, ó? Aqui eu já tinha preparado isso daqui com mais cuidadinho. A hora que eu aperto Ctrl Enter, ele já tem o meu vídeo que aqui não está rodando, no caso, porque eu esqueci de selecionar pra rodar automaticamente. Cliquei no vídeo, vou deixar aqui, ó, como rodar automaticamente. Agora eu posso apertar Ctrl Enter pra visualizar. Nosso vídeo já roda. E o bacana é que ele funciona com as outras interações, as outras coisas do XT. Por exemplo, aqui, ó, deixei o vídeo fixado, enfim, eu consigo rodar e mexer normalmente no meu protótipo, apesar do vídeo. Então, isso é bacana, é que ele se integra com o nosso protótipo. Além disso, ó, lembra que eu falei pra vocês aquelas outras opções, ó? Selecionei o vídeo, mudo aqui pra protótipo. Basicamente, o que eu posso fazer agora é usar aqueles triggers, por exemplo, ah, quando apertar, quando passar um tempo, quando arrastar. E a partir disso, a gente pode dar play no vídeo, a gente pode pausar o vídeo, a gente pode usar esse toggle, play e pause, é justamente aquela coisa, quando você aperta, ele dá play, e quando você aperta, ele dá pause. E daí você pode fazer isso infinitamente, beleza? Então, aqui, pra vídeo, são essas opções. Além disso, ele tem também aqui uma outra opção, quando você seleciona o vídeo, que é esse trigger, the end of playback. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, ah, eu quero que quando acabar o vídeo, aconteça alguma coisa. Por exemplo, ah, quando acabar o vídeo, eu quero que vá pra outra tela. A gente vai ver isso melhor agora em seguida, quando eu falar de Lory. Mas saibam que vídeo também tem essa opção. Você sabe o que é a Lory? Bom, melhor do que eu ficar falando pra vocês, ah, a Lory é uma animação, blá, 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 eu vou mostrar e vocês vão entender melhor do que eu falando. Olha só, este site aqui, ó, o Lory Files, ele acho que é o maior distribuidor de animações do tipo Lory. Como assim? Se eu vier aqui, ó, em Discover Free Animations, vou deixar o link pro site na descrição, tudo bonitinho, tudo como manda o padrão. Aqui, ó, vocês podem ver que ele tem várias animaçõezinhas. Na prática, a gente consegue adicionar qualquer uma dessas animações no nosso protótipo. Se eu selecionar alguma delas, por exemplo, ah, eu quero, sei lá, vou procurar aqui, ó, cachorro, porque a gente tá fazendo, né, uma telinha sobre cachorro, vou fazer minha busquinha bonitinha. Esse não é o único site que distribui esse tipo de animação. Importante ressaltar, ó, Lory Files e Lory não são a mesma coisa. Como assim? Lory Files é um site que distribui animações do tipo Lory. Lory é o formato da animação, como se fosse, sei lá, GIF, por exemplo, só que ele é uma animação mais leve, ela é com base em vetor, ela é muito mais moderna que o GIF, sabe? Por isso que ele tá começando a ganhar muito e muito espaço na web, esse tipo de animação. Como que funciona? Olha aqui, por exemplo, ah, eu gostei desse primeiro cachorro. Cliquei nele, eu posso apertar aqui, ó, pra fazer download, e ele me dá várias opções. Uma delas é essa aqui, ó, Lory JSON. O que acontece? Esse JSON, ele é um arquivo de tipo código, basicamente, ele é um banco de dados, na verdade, e ele armazena as informações daquela animação. E ele é, ó, super levinho, eu vou clicar aqui, Lory JSON, e é isso que a gente vai adicionar no XG, ó. Tá vendo aqui, ó, ele criou um ponto JSON. Posso mostrar aqui, ó, na pasta, bonitinho, ele vai abrir lá onde ele baixou, ó, tá vendo? Olha o peso desse arquivo, 86 MB. Pra uma animação é super, super, super leve. Então, ó, com esse arquivo aqui, eu posso voltar no meu XG, vou aqui, ó, com o meu, vou voltar aqui pra design, vou criar, por exemplo, aqui, ó, um retângulo. Aliás, eu nem preciso criar um retângulo, eu posso só arrastar. É exatamente como a gente adiciona uma imagem. Lory, a gente vai arrastar esse arquivo JSON. A hora que eu clico e arrasto, ó, ele já vai adicionar pra mim, ó, a minha animação. Vou só mudar aqui, ó, pra mover ele bonitinho. E eu posso, por exemplo, colocar ele aqui, reduzir, enfim. Como se fosse um vídeo, ele entende que são coisas diferentes, que isso daqui é um Lory e aquilo lá é um vídeo, ele tem algumas opções, ó. As opções de playback são exatamente aquelas mesmas que a gente tinha anteriormente, de parar e pausar, de tocar automaticamente. Vou deixar aqui automaticamente. E aqui que ele tem menos opções. A única opção que ele dá é de dar loop. Ou seja, se eu seleciono isso, a hora que eu apertar, ó, Ctrl Enter, ele vai ficar dando loop infinito na minha animação. Se eu não selecionar ela, ó, normalmente as animações são curtinhas, então pode ser que ele só rode uma vez. Opa, ele nem rodou uma vez, porque ele me sacaneou. Deixa eu só voltar aqui, ó. Então aqui, ó, ele tá tocar automaticamente, está sem o loop. A hora que eu aperto Ctrl Enter, ele vai rodar ali, ó, uma vez, e parou a minha animação, porque ele não vai ficar dando loop infinitamente. Além disso, lembra que eu mostrei pra vocês aquela opção de loop playback? O que acontece? Tô com o meu vídeo selecionado. Aliás, ao invés de vir aqui e clicar em protótipo, eu posso vir aqui e clicar em Edit Playback, que é exatamente a mesma coisa. E aqui, ó, ele está com essa opção de tempo, eu vou mudar pra End of Playback. Ou seja, quando eu terminar de rodar a minha animação, eu quero que aconteça alguma coisa. Eu quero que aconteça, sei lá, uma transição. Eu quero que essa transição seja, sei lá, um slide down, por exemplo. E eu quero que ele vá para esse artboard, opções de vídeo, que é esse artboard aqui. E agora, ó, quando eu aperto Ctrl Enter pra visualizar, ele rodou uma vez e passou lá pra nossa outra tela. Claro que ele passou bem rapidinho, ó, porque se eu voltar em protótipo, essa transição estava com 3 segundos. Vou deixar, sei lá, 2 segundos só pra dar pra ver melhor. Vou apertar, ó, Ctrl Enter, e ele já vai rodar bonitinho e ele já vai fazer a transição. Uma coisa pra tomar cuidado é que quando a gente adiciona, às vezes, esse End of Playback, pode ser que quando a gente voltar aqui no modo de design, ele tenha mudado aqui pra No Playback. Então, você tem que colocar novamente a sua opção de Playback. Então, presta atenção, que eu acho que isso é algo que eles vão ainda arrumar, porque, né, foi lançado ontem. Mas fiquem de olhos, que às vezes pode ser que ele mude a sua opção de Playback, beleza? Daí é só agestar novamente que ele vai funcionar bonitinho. Então, pra Lory, é isso? Não, tem mais uma coisinha bacana. O que acontece? Sabe esse site, o Lory Files, que eu mostrei pra vocês? Se vocês não quiserem ficar vindo aqui e baixar e tudo mais, eles lançaram também um plugin. Então, se eu vier aqui em Plugins, Ctrl-Shift-P, eu posso apertar no maisinho, procurar lá o plugin da Lory Files, enfim, e ele já vai instalar pra mim. E a hora que a gente instalar, eu vou deixar o link pro plugin na descrição também, beleza? Ele vai aparecer aqui, ó, Lory Files. Quando eu clico nele, ele vai pedir pra você fazer login, no meu caso, eu já estou logada. Ele aparece aqui, ó, aquelas mesmas animações. Por exemplo, se eu pesquisar agora Dog, eu posso vir aqui, ó, clicar no que eu quero selecionar, posso mandar, por exemplo, inserir como Lory, e ele já vai inserir diretamente aqui no meu projeto. Lembrando que se você quiser, você consegue criar a sua animação no After Effects e exportar como Lory. Só preste atenção, porque precisa de um plugin, que pode ser ou o Body Movie ou o Lory Images pra exportar essa animação do After. E outra coisa importante de resaltar, ó, é que ele tem algumas coisas que ainda não são suportadas. Eu vou deixar esse site também aqui, ó. Essa biblioteca do Lory foi desenvolvida pelo Airbnb, então por isso que ele tá aqui nesse site do Airbnb, não estranhe. E aqui, ó, ele tem algumas coisas que ainda não são suportadas. Enfim, qualquer coisa, se você for fazer tua animação, dê uma olhada, a grande maioria das coisas é suportada, beleza? Então, além disso, além dessas animações Lory que eu já mostrei pra vocês, tem mais algumas coisinhas. Eu vou deletar isso aqui. Imagina que eu quisesse subir meu projeto no Behance depois que eu terminei. Isso é bem fácil, olha só. Vou ver aqui em compartilhar, posso selecionar, eu vou mandar criar um link que pode ser qualquer link. Pode ser design review, por exemplo. Ele vai lá fazer o upload do meu link, bonitinho, né? E a hora que ele faz o upload, ele tem aqui, ó, esta opçãozinha do Behance. Quando eu clicar aqui, ó, ele já vai dar uma notificação dizendo que ele começou a compartilhar com o Behance. Ele já vai, ó, abrir o meu Behance pra mim e ele já vai carregar aquela transição que eu criei diretamente no meu Behance. Tá vendo, ó? Ele tá carregando aqui bonitinho, carregou. E a hora que ele terminou de carregar, ó, ele já tá funcionando aquilo lá que eu criei diretamente no Behance. E eu posso claramente, ó, mexer aqui, enfim. Tudo que eu fiz anteriormente, ele consegue trazer pro meu Behance. Isso daqui é um projeto no Behance, gente. Eu posso continuar mexendo, posso continuar montando, mudar toda a minha apresentação com o meu protótipo diretamente integrado ao Behance. E pra gente finalizar as atualizações do XD, tem uma outra coisinha bacaninha, que é o seguinte. Agora, por exemplo, ó, se eu quisesse, por exemplo, exportar uma imagem, no caso eu tô com um vídeo aqui, mas se eu tivesse uma imagem qualquer e eu quisesse exportar, eu posso ver aqui em File, Export. E agora, ó, quando eu venho aqui em Selecionado, enfim, ele tem mais opções. Por exemplo, no JPEG, agora você pode escolher a qualidade, enfim. Então eles melhoraram, aumentaram as opções de quando você exporta a imagem. Isso pode ser bem importante, principalmente quando a gente trabalha com web, que às vezes a gente precisa de imagens mais leves e assim por diante, beleza? Então por hoje o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Sei que é bastante coisa, mas é que eu queria trazer isso com um pouquinho mais de detalhes pra vocês, beleza? Obrigada, gente. Não esquece de deixar seu comentário e dizer o que mais você gostou, tá certo? Obrigada.